Hoje nós estamos aqui no gabinete do vice-prefeito, meu amigo Luizinho Pedro Antônio, para receber o Cotia. O Cotia, o Flávio, você deve se lembrar do rodeio de Matão. Posso mostrar ou não? Deixa eu mostrar aí. Olha o que aconteceu com o Cotia no último rodeio de Matão. Mas está firme e forte aqui. O Cotia estava fora, né? Estava fora de Matão, estava fora do Brasil. Você está chique, né, meu amigo? Não, é com as graças de Deus. Ele me deu uma oportunidade de eu ir disputar os rodeios na Guatemala, como eu fui o ano passado na Costa Rica. Então, graças a Deus, ele me deu outra oportunidade. Eu fui lá, fiquei como três meses e cheguei ontem. E agora vamos disputar os rodeios aqui no Brasil. E vamos ver se Deus quiser, que eu tomara que dê tudo certo. E como é que é o rodeio lá? É mais difícil do que é do Brasil? Como é que é? Conta um pouquinho. Não, lá que nem lá, mas é uma novidade lá. Principalmente nós que é internacional, então o povo gosta demais, trata nós muito bem. Então nós é o tipo de estrela de jogador de bola no país de fora. Então, para nós foi muito bom e para eles lá também é bom demais, porque eles querem, se for por eles, aí fica 20 dias aqui e volta para lá de novo. Mas não dá, porque da família aqui é muito difícil. Voltou mais rico ou não? Não, não, não. Mas sim, graças a Deus, deu para se mandar. Pagar as contas. Deu para pagar as contas, porque o pobre é assim mesmo, ganha hoje e paga amanhã. Tá certo. Agora, Cotia, nós estamos aqui no gabinete do vice-prefeito, porque você trouxe um presente para ele, não é isso? Sim, sim, eu trouxe um chapéu para ele, para mostrar, para agradecer a ele, que toda a força que ele me dá, a ajuda que ele me dá para sempre. E é um profissional na prefeitura e um profissional por amigo também, é um amigo muito excelente, não tenho o que reclamar dele. E muito antes ele sempre mexeu com o rodeio, e tinha uma das melhores boiadas aqui em toda a região nossa, e foi considerado ele e o Paulo Emílio as duas melhores boiadas que tinha aqui. Então eu trouxe um presente para ele, para me agradecer a ele, porque não tinha como eu ir para lá e não trazer um presente para ele, para não agradecer tudo o que ele fez por nós, principalmente para o nosso peão aqui de Matão, que ele sempre dá uma força muito grande, para o momento no rodeio. Bom também, chega para cá então, Luizinho, chega para cá, deixa eu falar com o meu amigo Luizinho, apresentam todo o característico que tem a ver com você, o chapéu, o rodeio e tudo mais. Com certeza, Fábio, eu quero, em primeiro lugar, agradecer a você, meu companheiro, meu irmão Cutia, esse grande profissional de rodeio de touros, e dizer essa satisfação, essa felicidade, esse momento, de estar ganhando esse presente maravilhoso, esse chapéu que ele me trouxe de lá, e dizer que o Cutia é um dos maiores cavaleiros que surgiu nos últimos tempos, aí, é um menino novo, e tem tudo para, dia a dia, cada vez mais aperfeiçoar dentro do rodeio. E com certeza, que nem o ano passado, na final do rodeio, você mostrou aí, todo mundo que estava lá, lembra do tombo, o baque que ele tomou, como a gente costuma falar, mas Deus é maravilhoso, e está bem, está montando de novo, veio agora da Guatemala, e tenho certeza que lá foi bem, ganhou dois campeões, dois campeões, cinco campeões, e uma de final. Então, e agora, agora começa o rodeio nosso aqui no Brasil, e com certeza, o Cutia, vocês vão ouvir muito falar desse menino aí, né? E Matão, no Matão Rodeio Show 2011? Com certeza, em Matão Rodeio 2011, a gente está só acertando a data para definir, se ela seja de 15 a 18 de setembro, ou de 13 a 16 de outubro, essa semana, ou mais tardar, na semana que vem, a gente já está resolvendo. E com certeza, a gente já conta com o Cutia desde já, é o meu convidado especial, o Cutia, para estar montando nessa grande festa de Matão desse ano, se Deus quiser.